Posso chamar agora, Pochá? Vou chamar, hein? Deve estar um ano bom para o humorista, para esse pessoal. O Pochá tem uma sensibilidade incrível, um texto rápido, ágil. Oi, Pochá. É bolo com chá, olha aí. Tudo bem? Tomei um bolo aqui, Pochá, do cara que fala para a gente não comer carboidrato, ele me deu um bolo, o que você acha? Está conseguindo se manter firme na dieta, na quarentena, Leandro? Ih, não estou, não. Esculhamei total. Você está fazendo a dieta? Eu estou fazendo. Você acredita que eu consegui emagrecer na quarentena? Nossa, eu tenho um amigo que me disse que emagreceu, eu achei que era mentira dele, você está conseguindo, é? Conseguindo. Está mais vago mesmo, sua carinha está fininha. Estou, é porque eu estava engordando muito no final do ano, quando eu entrei em janeiro, eu estava já com cento e blau. E aí eu tipo, falei, não, pelo amor de Deus, não dá para ser isso não. Aí estou agora voltando. E você está fazendo o quê? Só tirou o carboidrato? Não, não, estou comendo. Não, não, só almoçando e jantando com quantidades de ser humano e fazendo exercício, né? Mas onde você está fazendo exercício? Bom, você é jovem. Eu estou presa aqui há quarenta e seis dias. Você sabe que eu sou idosa, né? Eu não sabia, descobri nessa história de coronavírus. Eu não tinha me tocado que eu era idosa, poxa. Você acredita que eu sou tão distraído que eu não notei? Quando você viu, tudo era. Quando eu vi, eu era idosa. Fiquei vendo televisão e aquelas locutoras jovens, lindas, magras, falando. Os idosos ficam em casa, os idosos. E pronto, sou idosa, estou aqui presa há quarenta e seis dias. Idosa. Mas dá para fazer exercício em casa, Lerda? Dá, o Duda me deu um aparelho, uma bicicleta de mão, sabe? Eu estava pulando a bicicleta, não estava fazendo coisa nenhuma. Agora eu fiz uma promessa e estou cumprindo. Quando eu faço promessa... Quando você faz promessa, é promessa de quê? É para Deus? É para Maria? Para santo. Eu gosto de santo. Quer dizer, eu gosto de Deus, claro. Mas eu gosto de fazer promessa para santo. Porque eu acho que o santo vai me ajudar em algum ou outro momento. Aí eu tomo lá da casa do santo. Qual santo que você gosta, assim, desses santos todos que tem? Ah, gosto de São Judas Tadeu, gosto de São Expedito, gosto de Nossa Senhora. Aí foi para a Nossa Senhora essa que eu fiz. Aí estou agora todo dia. Todo dia estou fazendo a tal da bicicleta de mão. Porque eu prometi, entendeu? Gosto a nossa mãe do homem, então tem que fazer. Já que eu sou idosa. Você acha que no Natal eles vêm me buscar? Ou não? Eles vão me deixar preso aqui para sempre. Eu acho que a gente chega. Que loucura isso. Você acha que a gente volta ainda esse semestre, né? Sei lá. Olha, cada hora que eu vejo as coisas, cada entrevista que eu assisto, cada entrevista que eu faço, eu fico mais assustado. Agora, porque o Mandetta toda hora falava uma hora de pico. O pico vai ser de tal, de tal, de tal. Hoje eu entrevistei o Samir Dana, que é um economista, mas ele está fazendo um trabalho baseado na economia. Ele fez um grupo, está fazendo uma pesquisa e tal. E essa pesquisa, ele conclui que é entre os dias... Até o dia 16 de maio. Acaba a nossa... 6 de maio é o pico daqui de São Paulo. E 10 de maio é o pico do Rio. Mas depois do pico, o que virá? Entendeu? Porque não tem... Na verdade, eu acho que ninguém sabe... Você quer saber mais do que eu acho? Ninguém sabe nada. O registro da saúde foi sinceríssimo. Eu achei que fazia sentido que não dá para você dizer para a população... Ó, o ano todo vai ficar confinado, que daí as pessoas surtam. Você tem que ir de pouquinho em pouquinho falando. Tem que falar, ó, maio vai ser o mês do pico. Porque o ser humano precisa se acostumar com pequenas quantidades. Você precisa dar um pouquinho de ração. Se você falar o ano todo... A cenoura na frente do burro, né? Exato. Porque se você falar... Pensa, gente. Se você falar assim, Leda, você vai ficar até o final do ano em casa e vai falar, Fábio, não, até o final do ano, vou sair. Vou sair agora. É isso. Se você fala, é só o mês de maio. Aí você, não, mês de maio, tudo bem. Aí chega ali no ano 20 de maio e fala, vai pegar um pouquinho de junho também. Tudo bem. Você vai enganando e parece que psicologicamente ajuda e funciona muito. Então é isso mesmo. Então eu acho que no Natal alguém vem me buscar isso. Então planeja ter um ano novo. Já conta a Romã. É, já se me previne para o dia 6 de janeiro, né? Já foi comentar a Romã. Vocês também estão demorando a entregar as compras, os supermercados, porque todo mundo está pedindo pela internet. Lógico. Você está onde? Está no Rio ou está em São Paulo? Eu estou no Rio, aqui na minha casa. Ai, que bom. Tem baranda, jardim, assim, na sua casa? Não tem jardim, apartamento. Eu tenho uma varandinha onde eu estou na minha rede. Nada, tem uma rica. Não tem baranda. Eu estava lendo meu livro. Tem que ver a cena. Ah, olha aí. Meu Don Quixote. Aí peguei... Mas eu estava lendo Don Quixote, daqui a pouco olhei sem querer para a janela, falei, essa janela está muito suja. Vou limpar. Saí, levantei, peguei um limpa-vidro, peguei pano. Aí me suei todo aqui. Eu já estou todo suado. Limpei a janela, tudo na minha mulher. O que você está fazendo? Falei, estou limpando a janela aqui. Eu não aguentei essa sujeira. Aí deitei para ler o livro. Comecei a ler o livro também. Daqui a pouco meu celular vai ter uma tremida. Quando eu fui ver, tinha live. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque eu faço live todo dia às sete horas. Você faz live, é. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Hoje é Rodrigo Fara e Sandra Nemberg. E aí eu estou... Olha que barbado. Estou falando com as pessoas. Aí eu entrei. Quando vi você, falei, o que será que a Leda está falando? Eu pensei, me deu um bolo. Falei, então eu vou ajudar a Leda. Vou entrar para dar um oi. Me deu uma força. Estou esperando o tal do doutor Oronal. O cara é bacana para caramba. Eu vi o site dele hoje. Eu vi o material dele no YouTube. Muito legal. Mas não sei porquê. O Duda que marcou. Vai ver. O Duda tinha que ligar para ele para lembrar. O Duda sumiu também. Não sei onde ele está. Mas tem que fazer isso. Eu marco com todo mundo. Eu confirmo no dia. Confirmo na hora. Porque esquece. A gente não tem uma noção de tempo. De que dia é hoje. De que horas que é. A pessoa não sabe. Você está há quanto tempo aí dentro? De casa. Eu só saio para o supermercado e farmácia. E para gravar o papo de segunda que eu vou na rua. Vou lá na Globo gravar. Eu estou desde o dia 15 de março aqui em casa. Nossa. Eu estou desde o dia 16. Só que eu não saí. Só fui até o elevador. É. E aqui em São Paulo eu moro no segundo andar. Não tem varanda. Não tem horizonte. Tem prédio em frente. Aí eu me espremo na janela. Para tomar um pouco de sol de manhã. O Duda está aqui. Cadê o Duda? O Duda escreveu lá para o doutor. Cadê o doutor? Ah, o Duda está falando. O Duda falou assim. Ele está aguardando. Ó, então ele está aguardando. Ótimo. Vou sair para você. Vou fazer aula então. Leram. Não. Vamos fazer uma live um dia desse? Vamos. Vamos. Vamos marcar para a gente falar. Só para falar. Só para rir um pouco também. Tá bom. Pode deixar. Estou gostando da sua dieta. Você está de parabéns. Está um gatinho. Você é bonito para a beça. Está gato. Que bom. Gostei. Obrigado, Leandro. Obrigado pela foto. Valeu.